Não existe conteúdo assim na internet brasileira sobre inteligência artificial. Pelo menos não no YouTube, com um material tão bem editado, com uma narrativa impecável, divertida e inclusive com uns plot twists muito massa. E por plot twist, eu digo num jeito que você tenta matar a inteligência artificial e ela descobre um jeito de escapar que você não tinha nem programado. Então, se prepara, porque agora a gente vai ver um resumão de três vídeos que o brasileiro Victor Dias criou, onde ele ensina como que ele programou uma inteligência artificial para jogar aquele joguinho do Chrome, do dinossauro, mas dentro dessa versão dele tem um plot twist bem inédito. E também como é que ele fez uma outra inteligência artificial para jogar aquele jogo do Flappy Bird. E por último, um jogo de carrinho que ele criou que tem laser matador, tem óleo na pista, tem obstáculo, tem um escambau e inclusive tem até um easter egg meu no meio do vídeo. E turma, ficou tudo muito sensacional. Meu nome é Felipe Deschamps e hoje é dia de tentar matar a inteligência artificial. Em janeiro desse ano, o Victor Dias publicou no seu canal um vídeo chamado Inteligência Artificial destruindo o dinossauro da Google. A gente já viu aqui no canal um vídeo do Ivan Seydel também sobre isso e a versão do Victor Dias é tão especial quanto, mas com direito a um plot twist. Ele começa explicando que ele utilizou um algoritmo de rede neural que tenta imitar um cérebro. Essas linhas coloridas e quadrados são de fato o cérebro do dinossauro, sendo que as linhas são os sinais que ele capta vindo do mundo real, e os quadrados são os neurônios. Daí ele mostra basicamente a mesma estratégia de seleção natural e mutação ao longo das gerações. Mas é a partir daí que o negócio começa a ficar massa. Na implementação dele, ele mostra no canto superior direito a rede neural funcionando, quais neurônios estão sendo ativados. E o gráfico que tem na esquerda é bem simples. Em resumo, ele marca a distância máxima percorrida por cada geração, sendo que a linha azul é a distância do dinossauro que conseguiu ir mais longe, e a vermelha é a média de todos os dinossauros. E aí, já na geração 13, o dinossauro não morria mais, ele ia poder ficar lá jogando eternamente. Aí o Victor Diz ficou full pistola e apertou o botão do hard e inseriu dentro do jogo um negócio muito massa. Ele implementou um aviãozinho que o dinossauro podia usar quando ele bem entendesse. Esse aviãozinho tinha duas características muito interessantes. Primeiro, quando utilizado, ele fazia o dinossauro ficar flutuando, e aí ele flutuava uns mil pixels dentro daquele aviãozinho, muito fofinho. Mas se ele utilizasse esse recurso, ele não iria poder utilizar mais durante uns 4 mil pixels de distância, que é o tempo de recarga do recurso. Ou seja, ele não pode ser um apelão que nem você era com o Hadouken no Street Fighter 2 de rodoviária. Mas tá, onde é que o dinossauro devia usar o aviãozinho? Bom, para tentar acabar com a vida da inteligência artificial, o Victor Diz colocou um espinho enorme na fase, tem uns mil pixels de comprimento. Ou seja, a única forma de passar por esse desafio é usando o recurso do aviãozinho no momento certo, não é nem antes e nem depois. E não tem outra forma de atravessar essa parte do jogo, ou ao menos era o que o Victor esperava. Ele achava que ele estava com a sua inteligência artificial sobre controle, mas não. E depois de centenas de gerações, ela evoluiu tanto, mas tanto que ela virou sabe o quê? Um coach quântico. Mentira, vamos ver como ela se saiu no início do treino. Então, o objetivo do Victor era que o dinossauro aprendesse a segurar o recurso do aviãozinho para soltar só na hora certa. Então, depois de algumas gerações, não é que o bichinho conseguiu aprender? Mas vocês conseguiram entender o que aconteceu? O bichinho aprendeu sozinho. O Victor deu randomicamente para ele um poder de aviãozinho, colocou um espinho na fase também randomicamente e desejou boa sorte. Foi a inteligência artificial que conectou os pontos para conseguir ir mais longe. Na boa, Victor! Sensacional, cara! Você matou a pau com essa ideia! Mas Victor... Ah, Victor... Victor nunca está satisfeito. Quem conhece Victor sabe que ele sempre quer mais. Victor é o tipo de cara que só está feliz quando a pobre vida do dinossaurozinho passa de true para falso. Então, Victor foi lá e fez algo inédito. Algo que nunca, na história da humanidade, ninguém teve a coragem de fazer. Algo que vai ficar conhecido para sempre como sem limites. Brincadeira, ele não fez nada demais, mas... O que ele fez causou o plot twist e isso sim foi um negócio genial. No jogo padrão do dinossauro, quanto mais você avança as fases, mais rápido o jogo fica. Só que chega uma hora que o jogo atinge a velocidade máxima e fica por ali. Então, uma vez o dinossauro dominando, como é que se joga na velocidade máxima, ele não vai morrer mais e vai ficar jogando ali infinitamente. Daí, Victor foi lá e fez duas coisas. Ele tirou essa trava de velocidade e se inseriu dentro do jogo para competir com a inteligência artificial. E foi da remoção da trava de velocidade que a inteligência artificial percebeu uma condição que ninguém tinha pensado e ela tirou vantagem disso. Sente só! Ele é o dinossauro amarelo. Aí, depois de jogar por uns 43 mil pixels, o Victor perde e a inteligência artificial continua e continua bem tranquila. E olha que genial! Chega uma hora que o jogo está tão rápido, mas tão rápido, que usar o aviãozinho se torna uma coisa devagar demais. O dinossauro está tão rápido que se ele simplesmente só pular, ele vai conseguir ultrapassar os espinhos. E nessa condição, é muito melhor pular do que usar o aviãozinho, porque o aviãozinho que deixa preso no ar por uns mil pixels e pular, o tempo de resposta é muito menor. Principalmente porque você pode apertar a tecla para baixo e ele acaba descendo ainda mais rápido e ficando pronto também mais rápido para um próximo obstáculo. Mas aí, teve uma hora que o jogo ficou tão rápido, mas tão rápido, que sabe o que aconteceu com o dinossauro? Ele virou um coach quântico! Mentira! Ele começou a voar e virou um passarinho daquele jogo chamado Flappy Bird. E o mais interessante dessa versão de inteligência especial que o Victor criou é que ela aprendeu a voar já na primeira geração. E isso aconteceu porque o modelo para jogar o Flappy Bird é muito mais simples, tem menos entradas e muito menos saídas. Então, a partir disso ela ia ficar jogando eternamente. Mas a gente conhece o Victor... Oh, Victor! O Victor é um cara especial, o Victor é um rapaz com gostos peculiares. Mas dessa vez eu não vou falar o que ele fez para dificultar a vida do pobre passarinho, então eu coloquei na descrição um link para o vídeo lá do canal dele para você ir lá e ver. Spoiler! Dessa vez ela ganhou tranquilo! Mas aí você se pergunta... Depois que o passarinho conseguiu voar por todos os obstáculos que o Victor colocou, esse passarinho se tornou o quê? Uma águia? Um coach quântico? Não! Ele se tornou um carro que consegue dirigir sozinho. E ele chamou esse projeto de Deep Cars, que eu especulo que vem de Deep Learning e logo no comecinho do vídeo ele fala um negócio que eu achei engraçado. Ele disse que a inteligência artificial vai aprender a fazer uma coisa que nem ele aprendeu a fazer, que é dirigir um carro. Parece besta, mas eu acho isso fascinante. Você, a espécie mais sofisticada desse planeta inteiro, ainda não conseguiu aprender a dirigir, mas se capacitou ao ponto de conseguir criar uma inteligência que aprende a dirigir um carro sozinha. Mas o detalhe importante é que ele não ensinou ela a dirigir especificamente. Ele deu para ela apenas duas coisas, inteligência e um sentido para a vida. E eu espero que vocês percebam o quão profundo é isso. Bom, ele começa mostrando a pista que ele desenhou, e já de início é uma pista complicadinha. Depois ele mostrou como é que ele converteu essa imagem em uma matriz que o computador conseguisse ler. A ideia é simples, se o pixel é cinza, que é o pixel da pista, ele marca nessa matriz que isso daqui é o local que dá para dirigir. Se não for cinza, ele marca na matriz que é o local que tem que ser evitado. E aí, em seguida, ele mostra como é que ele instalou 12 sensores ao redor do carro, e é isso que a inteligência artificial vê. Gente, na boa, olha isso que sensacional! E a partir dali, a questão de definir o objetivo de chegar o mais próximo possível da linha de chegada, mas até isso tem um ponto interessante, porque não é só o carro que está mais próximo da linha de chegada. Como ele mesmo exemplifica na distância euclidiana, o carro representado pela linha verde está mais próximo que o carro representado pela linha azul. Está errado, porque isso é uma pista de corrida, você tem que percorrer a pista. E aí, dentro do vídeo, ele explicou como que ele utilizou um algoritmo chamado Wavefront para calcular a distância certa. Aí, a partir dali, turma, o vídeo começa a ficar uma loucura. Rola até laser aniquilador de carros que ficaram para trás. Mas eu não quero estragar as surpresas desse vídeo, principalmente pelo fato que tem um easter egg sobre a minha pessoa e ficou sensacional! Então, para ver o vídeo original e os outros, é só clicar nesse card aqui. Fechado? Valeu!